Olá, tudo bem? E mais um comentário pelo mundo. Vamos viajar mais um pouco? O objetivo é fazer você pensar e se incentivar a viajar também. Enquanto isso, viaje comigo e vamos para uma ilha aqui no Caribe, Cuba, a ilha de Fidel Castro, de Che Guevara, 160 milhas, 200 e poucos quilômetros da Flórida. Um dos últimos redutos da experiência comunista, junto com a Coreia do Norte. É um filme de volta ao passado. Você pode ver pelas fotos. Veja os carros, os táxis, todos antigos e na maioria com peças faltantes. É claro, tem um contraste à BMW novinha da Embaixada do Brasil. A propaganda do regime, revolução vitoriosa, não sei vitoriosa para quem. Claro, para os que promoveram a revolução. Mas quando eu estive lá, falei com muitos jovens. Resposta às perguntas, qual é o que vocês mais querem? Queremos ter a liberdade de ir e de vir, de sair do país. Para sair, precisa-se e existe um controle muito rígido porque as pessoas querem escapar. Veículos caindo aos pedaços, sem liberdade de expressão. As pessoas não podem se expressar, escrever no jornal ou manifestar as suas opiniões. Supermercados e armazéns, produtos limitados. Tem um pouquinho de cada. O turismo vai bem. As praias são sem comparação. São lindíssimas. Mas o povo, o povo não vai tão bem assim. Confira pessoalmente. É perto daqui. Viajar é preciso, faz bem para a saúde, para o coração, para a mente. E não perca, na próxima semana, neste mesmo canal, neste mesmo horário, mais um Pelo Mundo.